A bebezinha aqui, ela cai de lá e ela é do rosto, né? É maturão, né? É maturão, né? E aí? Tá pegando o zão. Não, não tem um anão? Não tem dois. Não, não tem dois. Nada, não. Quantos é que tu tem, Sofia? É pra tu não. Cuidado. Ela cai toda aqui, né? O que é, meu? Vai sair, ó, mais de novo. Pega o sapato, ali, pega o sapato. Pega o sapato, pega. Pega o sapato pra entregar a menininha. Ela sabe. Ó, a menininha vai pegar o sapato. Pega, toma. Toma o sapato. Pega, toma. Pega, toma. Vai, velho. Ó, toma. Pega, toma. Pega, toma. Ó, eu tô pegando o sapato, tá aí, irmão? Vem. Vem. Ó, tá aí, papai, papai, pá. Vamos lá. Ó, velho. Pega, papai. Fale. Vem. Obrigada.